E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou o Eduardo Sabag e aqui a gente tem Espiritismo Raiz todos os dias, um vídeo por dia. Peço desculpas para quem acompanha, ontem eu não consegui postar, ontem, anteontem, porque eu fiz bastante atendimento fisicamente falando, quer dizer, espiritualmente e fisicamente. E aí eu fiquei sem energia e aí é ruim, porque quando você está sem energia, você não consegue raciocinar direito. Então não dá para fazer vídeo, o vídeo vai ficar ruim. Eu até gravei, na verdade, gravei um vídeo, mas não gostei, porque não ficou legal e aí eu deletei. Então vamos ao vídeo de hoje. Vou responder uma pergunta que vocês fizeram nos comentários. Então lembre-se sempre de colocar a sua pergunta, se ela ainda não foi respondida, coloque novamente. Se você gostar de alguma pergunta, vai lá e deixa o like na pergunta para que ela fique em cima. Não para que fique em cima e seja mais fácil de ver, mas para perceber que muita gente gosta da mesma dúvida. Eu vou falar sobre a pergunta de hoje. Para onde os Espíritos vão quando eles são atendidos, obsessores? Bom, vamos dizer primeiro uma coisa. Às vezes, o obsessor não quer ser atendido. Isso acontece muito, porque ele ainda não está naquele ponto. Vamos dizer assim, o Joãozinho desencarnou, ficou lá no plano espiritual, sofreu para caramba, depois chegou aqui na Terra, conseguiu escapar do umbral que estava dentro da mente dele, chegou aqui na Terra e aí ele ainda não quer ser atendido. Ele ainda acha que ele está certo, ele acha que ele é do mal, ele acha que ele assusta as pessoas. Ele vai ficar um tempão tomando na cabeça até falar, meu, não aguento mais essa vida, quero ser atendido. Quando ele chegar a esse nível de quero ser atendido, ele vai ser atendido. Mas, enquanto ele chegar, não vai. Então, o que acontece? Eu vejo obsessores na rua, converso com muitos deles. Muitos não querem ser atendidos mesmo. Mas, os que aparecem, por exemplo, na minha casa, é porque passaram da defesa espiritual, é porque já estão prontos para serem atendidos. Senão, eles não passariam. Eu atendo nas pessoas também. Eu atendo nas ruas e tudo mais. Bom, o que acontece? Quando eles vão sair daqui, eles aceitam ajuda porque o livre-arbítrio é respeitado. Claro que os espíritos têm poder para pegar os obsessores aqui, jogar em qualquer lugar lá e tratar deles. Óbvio, mas é o livre-arbítrio. Se eles não quiserem, não vão fazer com que eles sejam tratados, entendeu? Agora, ele vai lá, aceitou ajuda, ele é levado imediatamente para um hospital espiritual. Ou para uma clínica espiritual, dependendo da região, dependendo do grupo que está fazendo atendimento. No meu caso, tem o meu grupo em específico, que é um grupo que a gente trabalha também com o Dr. Bezerro. Então, eles vão para um hospital espiritual que são as pessoas que a gente atende de forma geral, inclusive vocês também. Mas não acordados durante a noite. Por exemplo, vocês fazem parte do canal, participam sempre, etc. Fazem as cirurgias, fazem os tratamentos. Vocês estão sempre sendo atendidos por esses espíritos que trabalham nessa minha equipe. Que, se eu não me engano, são mais de 200 espíritos. Ou 300, alguma coisa assim. Eu não lembro. Porque os espíritos, eles não gostam de ficar falando a mesma coisa. Eles dão a informação uma vez, se você não pegou, já era. Vai ter que esperar ele falar de novo. São 200 ou 300. Até bastante espírito mesmo. Então, eles atendem todo mundo, tudo. Eles vão, visitam vocês, noite e noite. Vocês também visitam a gente. Alguns de vocês trabalham no hospital espiritual, que a gente... Que é esse hospital, né? Então, é normal isso. Faz parte. Então, quando os espíritos estão lá. E eles vão ser ajudados, eles vão para esse local. Na hora que eu estou falando com ele... Vamos supor. Eu vou depois, se vocês quiserem, escreve aí abaixo. Aí eu faço um vídeo especificando bem nele. Mas, basicamente, quando eu estou falando com ele... Vem outros espíritos, um dá energia. Ele não vê os espíritos que dão energia. O outro vai lá, se prepara e desce no enfermeiro. Enfermeiro mesmo, de Branca. E leva ele pelo braço. Não a força, mas leva ele. Quando ele aceita se ajudar. Ele chega lá em cima. Aí eles vão... Por exemplo, vamos supor. As dores que esse cara estava sentindo. Que esse obsessor estava sentindo. Estão contínuas com ele. Por quê? Como ele não mudou a vibração. Vamos dizer. Ele morreu com tiro. Ou ele morreu com ataque do coração. Ou ele morreu com cirrose. Não interessa. Qualquer coisa que ele morreu. Que tenha danificado o organismo espiritual dele. Certo? Ele passa para o outro lado. Fica doendo nele. Então, vamos supor que o cara tomou uma facada. Aquela facada não para de doer nele. Até ele receber o tratamento necessário. E no umbral. Nem nas trevas. Nem nesses lugares que eles vão zoar as pessoas. Nem aqui mesmo. Ele vai receber esse tratamento. Ele só vai receber esse tratamento. Num hospital como esse. Aí chega num hospital como esse. Ele sobe lá. Os caras são super educados com ele. Eu sempre falo para eles. Você vai ser educado com meus amigos lá em cima. Entendeu? Eu sou um cara meio bravo. Mas precisa de disciplina. Então, eu já dou uma. Eu falo. Você vai subir. Você vai ser educado com os caras lá em cima. Por quê? Chegar lá em cima. Tem cara que apesar de receber ajuda. Como eles são orgulhosos. Eles xingam. Eles não querem. Entendeu? Eles não querem. Vamos dizer assim. Parecer que estão recebendo ajuda. Então, eu sempre falo isso. Chegar lá. Eles estão com uma dor. Vamos dizer. Igual esse caso que eu estava contando. Tomou uma facada no estômago. O estômago fica aberto. Até às vezes. Apesar de não ter corpo material. É a nossa mente. É o nosso corpo também. Isso é uma coisa mais complexa que a gente pode falar em outro vídeo. Aí chegou lá. Eles falam. Olá. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tal. Aí eles recebem um tratamento. Lembram do filme do André Luiz? Que o cara vai lá e aplica um passe. O que aconteceu no filme é exatamente o que acontece na vida espiritual. O André Luiz estava todo detonado do estômago. Foi lá para o umbral. Ficou oito anos no umbral. Depois ele foi atendido. Depois ele foi para o hospital espiritual. Quando ele chegou no hospital espiritual. Ele estava todo arrebentado da barriga. Aí o espírito que estava atendendo. Ele foi lá. Aplicou um tratamento. Na hora que ele aplicou um tratamento. Aconteceu. Revitalizou total. Ele ficou zerado. Então isso acontece. Entendeu? No tempo que eles estão lá. Naquele período. Recebendo aquele. Na zoeira. Ou então. Passando pelos problemas que eles deveriam passar no umbral. Eles vão ficar com aquele problema. Depois eles que são resgatados. Eles são cegados. E junto com isso tudo. Eles vão assistir palestra. Entendeu? Quando eu faço o evangelho. No meu caso. Eles gravam. Os espíritos gravam. E eles assistem em cima também. Às vezes eles vêm assistir o evangelho. Tem vários livros para eles lerem. Então não só eles vão receber esse atendimento. Mas eles vão receber um monte de energia boa. Um monte de. Um monte de instrução. Instrução correta. Então isso vai fazer. Com que eles vão. Com que aquele espírito vá melhorando. Aí quando o espírito. Já recebeu a cura. Acontece normalmente duas coisas. Ou ele segue o caminho. Qual que vai ser o caminho. Correto. Não antes eu vou falar do caminho. Não correto. Ele pode desistir. Porque ele fica pensando. Pô. Agora eu já estou bom. Eu vou sair daqui. E vou voltar para a minha vida que eu tinha. Não sinto mais dor. E quando ele sai de lá. E volta para o plano material. Quer dizer. Na verdade não. Plano material. Plano espiritual. Aqui na terra. E vem aqui. Bagunçar os outros. Ou sediar. Fumar. Beber. Fazer sexo. Ou só bagunçar. Porque tem muitos espíritos. Eles vão meter. Os filhos gostam de dar. A casa dos outros. Quando ele faz isso. O que acontece. O estômago dele vai voltando. Igual eu estava antes. E aí ele vai sentindo dor novamente. Aí pode ser que ele peça ajuda novamente. Entendeu. Então. Tem caras que passam várias vezes. E os espíritos não seguram lá. Porque é livre-arbítrio. Se o cara quiser fugir. Ele foge. Aí depois. O espírito volta aqui. E ainda me xinga. Porque ele fala assim. É. Vocês não deveriam deixar as pessoas fugirem de lá. Deveria ser mais difícil. Vocês entenderam. Ele mesmo fugiu. O tonto. O que eu posso fazer. O cara estava lá. Sendo tratado. Ele fugiu. Voltou para a vida ruim. Ficou zoado de novo. Veio para receber ajuda de novo. E reclama que a gente deixou ele fugir. Só que o livre-arbítrio tem que ser respeitado. E aí vamos dizer. Vamos agora voltar no primeiro exemplo. Aí o cara recebeu o tratamento. Ficou tudo bom. O estômago dele está zerado. Ele começou a receber a instrução. Começou a gostar. É nesse momento que esses espíritos. Eles vão ser levados para assistir o evangelho na casa de vocês. Por isso que é importante fazer o evangelho em voz alta. Por falar nisso. Se você ainda não tem o meu aplicativo Android. Clica aí. Baixa o aplicativo. Por favor. E se você já tem. Vai lá. E avalia para a gente. Varia positivo. Para que outras pessoas possam ver também. Então tudo bem. É importante para caramba a gente fazer o evangelho em voz alta. Por conta disso. Além da questão energética. Esses espíritos vão aprender. Entendeu? Então tudo bem. Ele vai seguindo a vida dele. Vai seguindo. Vai seguindo. Aí ele vai ser levado para uma cidade espiritual. Então vamos dar um exemplo. Nosso lar que é mais conhecido. Todo mundo entende. Ele vai para lá. Aí ele vai ter um trabalho lá. Vai começar a vivenciar lá. Vai encontrar os parentes dele. As pessoas que ele gostava. E vai. 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 E aí ele vai se preparar para reencarnar. Aí ele vai reencarnar novamente. Aí se ele for um espírito que não está lá muito. Ele foi levado. Ele vai reencarnar. Vai falhar. Vai voltar. Vai acontecer tudo a mesma coisa. Mas a gente tem que lembrar assim. Os exemplos que nós temos. Por exemplo. No Violeta de Janela. Na Patrícia. Ela foi para o Umbral. Uma encarnação antes dela. Antes dessa última. Que ela fez um sucesso. Ela foi. Ela obsidiou uma pessoa. André Luiz. Foi para o Umbral também. Então vamos dizer assim. É uma fase. Eu fui muitas vezes para o Umbral. Não que eu queira me comparar a espírito nenhum. Mas eu já fui muitas vezes para o Umbral. E lembro. Na verdade. E fui perseguido várias vezes. Porque eu sempre fui meio. Violento assim. Nas minhas encarnações. Antes. Graças a Deus. E o que acontece. É um pouco normal isso. Entendeu? Dificilmente você vai achar uma pessoa. Até hoje eu não vi ninguém. Que não tivesse esse histórico. De ir para o Umbral. Das pessoas que eu analisei. As encarnações. Sei lá. Umas 500. Todas foram para o Umbral. Então é provável que você já tenha feito isso também. Muito provável. Na verdade. Quase possível de não ter feito esse caminho. Mas é um caminho que faz um pouco parte da evolução. Do homem, entendeu? Do homem, digo homem e mulher. Do espírito. Ele faz parte. Entendeu? Mas o quanto mais rápido a gente conseguir sair desse ciclo. Melhor para a nossa evolução. Se você gostou. Deixa o like. Compartilhe o vídeo que é muito importante. Manda para os seus amigos. Deixe seu comentário abaixo. Sugira novas perguntas. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós. E até a próxima.